Que tal começar o ano com um plano de saúde SPA? Não tem fins lucrativos e nem taxa de adesão. Confira mais vantagens no VT. O melhor plano para o ano que está começando é ter um plano de saúde, o SPA Saúde. Os últimos tempos mostraram as dificuldades na área da saúde. Por isso, ter um plano de saúde sem fins lucrativos, com ampla rede de credenciados, nos estados de Minas Gerais e São Paulo, é um privilégio exclusivo aos produtores rurais e seus familiares. Então não perca tempo, coloque segurança e tranquilidade na sua vida. Procure sua cooperativa, associação ou sindicato e informe-se. Vamos começar 2022 com saúde. Venha para o seu plano, venha para o SPA Saúde. E aí amigo produtor, você não tem o SPA ainda? Procure sua cooperativa, associação ou sindicato e faça logo SPA para a família toda.